Música Pensei numa potência de enxame de jatai Eu nem colhi o mel da temporada passada A caixa é bem comprida Olha, tinha uns 2kg com certeza dentro Eu nem abri mais Mas nesta temporada eu vou Vou colher o melzinho delas É um super enxame E hoje dia 8 de agosto Elas estão na ativa Lindas, lindas, lindas Minhas queridas abelhas Elas já estão aí Acho que dá para perceber que É uma potência de enxame Muito grande e bonito Bonito, bonito, bonito Uma hora eu vou Abrir aí E mostrar para vocês É isto É um super enxame de jatai